Dei gigante! Claro que é! Claro que é! Claro que é, porra! O caguinho mano China Mandou te avisar E quem pensou Que não ia voltar? Já tamo lá! Já tamo lá! De volta na chatuba E de volta na BK! Já tamo lá! Já tamo lá! De volta na chatuba! Vai, vai! Já tamo lá! Já tamo lá! Se botar no chatuba O bagulho é interessante Vai ter que entrar na 12 E passa lá no mirado É por isso que eu te falo Então, eu não tô sozinho Tu acha que eu me esqueci? Do meu mano novinho Novinho, vou te falar Muito louco, muito bem! Produções e mixagens Uou! Eu tô alando! Eu tô crazy, eu tô louco, eu tô crazy O bode do chapado não é o bode! Sebra, DJ! Eu tô louco, eu tô crazy, eu tô louco, eu tô crazy O bode do chapado! Fiel da Nova, o fiel é chapa quente, é o fiel da nova O gaguinho vou te falar, fiel botou de meiota É por isso que eu te falo, eu não diga que eu te avisei É gigante, claro que é, claro que é, claro que é, porra É aí, vou te contar, preste atenção Quem é comando vermelho, vai levantar a mão, vai, vai levantar a mão Vai, vai levantar a mão, vai, vai Cadê o novinho, cadê o novinho, novinho? Olha que mano fiel, eu não tô sozinho Cadê ele, cadê o CL, cadê o novinho? Tá achando que eu me esqueci, tá achando que eu me esqueci É o 12, é o 5, o 7, é o bode da FB Ela pega o novinho, tá achando que eu me esqueci Olha, eu vou falar, vou repetir de novo Pronto, sonhos e mixagens Tá pegando fogo Aê CL! Zebra DJ! Aê CL! Sem simpatia patrão! Eu to lá direto, lá pertinho da nossa casa! Fui no Racionais! Eu to lá direto então! Sobra Lebrade! Tudo agora é meu de UACA! G3MJ! É boca do chapatão caralho! Na hora da toca! CL deu um papo! FIBER falou de novo! Que o fuzil é do patrão caralho! Vambora vai! Ta pegando fogo! Pegando! Pode! Vê se não... Vai cantar? Vai ser mais assim! Ó! Me fala! Vê se não se esquece! A pedido do FB! Vai cair a alma no CL! E é pra cantar! O monte vai passar mal! Solta o fuzil! Faz até o final! pra tacar aqui! 해야 da solo 2? Digante! Claro que é! Claro o que é! Eu sou um PCR no chapatão caralho! pra tacar aqui! fora tacar aqui! Tem que ter disposição! O leque foi crescendo mano! E tava uma uva! E deu de pequenino! Lá da boca da chatuba Preparado e boladão Eu sei que é nós que tá Aos 12 anos de idade Pronto, sujo, mixagens Oi, preparado e boladão Feito 17 Se envolveu com os irmãos Oi, preparado e boladão O moleque tá demais Oi, perdeu a mãe, perdeu seu pai A pedido do irmão Já tá descontrolado A pedido do bato Para de dar tiro pro alto Porque hoje eu tô bolado Oi, vê se não se esquece De ponta a ponta é o 12 De ponta a ponta o 5, 7 Canta aí E de ponta a ponta é o 12 Claro que é, claro que é Claro que é, porra Faz isso não, faz isso não Faz isso não, pô Dá tiro não, por favor Para, para Fabiano e Dona Flávia Tudo aconteceu E de repente que os dois Se conheceu Por isso que eu vou te falar Eu tô tranquilão Mas hoje bonde do patrão Aqui no Chapadão Por isso que eu vou te contar Eu tô bolado A cidade é tudo nosso É tudo Vê se tu se toca Vê se tu se toca É o bandido do Chapadão E o bonde da Vila Nova então Vê se tu se toca Vê se tu se toca É gigante Claro que é Claro que é Produções e mixagens É o bandido do Chapadão E os velhos me desacreditou É a minha laser Sebra DJ Só pra quem anda de moto aí Valeu Só quem anda de moto Miloto de fuga Miloto de fuga Só anda de moto Patrão Posso te falar Os tecidos já sumem Só quero dar um laço Lança-lui Lança-perfumes Manda vir o boticão Nuz Então eu vou te falar Preste atenção É gigante Claro que é Claro que é Claro que é Porra Vou te falar Preste atenção Abaixa o fuzil Abaixa o fuzil Abaixa o fuzil Não, calma aí Pode abaixa o fuzil Mas cuticão devolve aqui Ah, não fode, pô Cuticão devolve Sabe por quê? Eu sou MC Isso aqui é tudo ao vivo Se eu não fosse MC, porra Eu seria bandido É por isso que eu te falo Esse é o MC Ticão Quem é comando vermelho Comigo pode Comigo pode levantar os fuzil aí Comigo pode também, pô Vai, levanta Digante Claro que é Claro que é Claro que é Porra Eu vou te falar Vai embora Não se agride Agora pode abaixar os Que é o MC Smith Caralho Aí Eu vi o mano Sentado lá na esquina Na humildade Parei pra desenrolar Maconha e cocaína Bolado naquele clima Portando um fuzil Falou pra mim Que tava na vida Bandida Vida do crime Ele é um circunstante Falei pra ele Produções e mixagem Uou! Uou! Soltava pipa Jogava bola de gude Sebra DJ Claro que é Claro que é Claro que é Claro que é Menguista brasileiro Brasileiro Guerreiro de exposição Esculachado pela pátria Mãe gentil DJ Zebra Preste atenção Preste, preste atenção Vou pedindo a liberdade De quem Vamo lá Vamo lá Vamo lá Busca o patrão Vamo lá Vamo lá Vamo lá Busca o patrão Vamo lá Busca o Adin O Marreto e o Soprão Vamo lá Vamo lá Vamo lá Busca o Abertura